Salve, rapaziada! Mais um vídeo no canal! Mano, vem! Tá certo, hoje é especial! O Leleco do Pureto! O Leleco do Pureto estava de Lelema, e hoje ele está de tomada ambulante! Quem conhece sabe! Com essa energia toda que o Leleco está, o que ele vai fazer a toda? Ai, Leleco! Não pode nem falar! Vira aí, Leleco! Pessoal, primeiramente, deixar o likezinho, compartilhar o vídeo, tá certo? E comentar, é muito importante para a gente, tá bom? Para o nosso trabalho! Plano Leleco! Não! Leleco24, que nós estamos em 2024! É isso aí! Eu acho que eu nunca falei isso, mas tá dito! É o cupom do Leleco! É o cupom do Leleco! E hoje... 5 de desconto na tela! Olha só! O dia é 2 de 11 de 2024! Tá certo? As... São exatamente... 3 e 10! 3 e 10? 2 aonde? 1 a 1! 3 e 10! Rapaziada, olha o que temos aqui em mãos! Dá uma olhada! Desculpa aí o barulho que a gente está gravando! A loja está aberta ainda! É que aqui foi feito aqui e tentado fazer em primeiríssima mão para vocês! Sim, lógico! Tentar não, a gente conseguiu! Está em primeira mão! Sim! Então nada mais legal do que fazer logo que chega e estar em horário de serviço! Isso! Isso! Olha só, rapaziada! Oi? Antes de abrir a caixa! Sim! Modelo 10 e 14! Certo! Modelo 20 e 14! Sim! Certo! E o mais novo de todas! 70 e 14! Hablas tu língua! Tirete o Datari Games! Dá uma olhada! Nacional, né? Olha! Andressão! Primeiramente, né? Vamos mostrar todos os outros! A caixa é fosca, mas o game na caixa ele é... É brilhante! É como se fosse em alto relevo, mas é brilhoso! É! O que está mostrando aí? Está testemunha o verdadeiro poder dos jogos! Tá legal! Tá certo? Tanta gente falando, né? Sim! Chegou um monstrão! Tá certo? Vamos abrir aqui! Mostrar pra rapaziada! É o videogame da Agidas! Tá certo? Manda abrir a caixa e vai fazer até aquela luzinha lá! Ó! Pode deixar comigo! É a bela! É a bela! Ó, rapaziada! Super lacrado! Certo! Tá certo? Olha ele aqui pro... Dois terinha, né? Dois terinha! Dois terinha! Muito importante isso! Pô! Já era pra ter vindo dois ter desde o feito! Com certeza! Eu concordo plenamente! Ó! Como é que você quer fazer isso? Você quer que põe ele? Vamos de lado? Vai lá, Pepe! Ou senão você derruba ele assim, ó! Você vai de lado dele aí! Melhor, né? É melhor! Pode puxar, meu irmão! Pode puxar! É outra coisa! Mais uma vez a caixa simples interna, né? Meu irmão! Só o europeu, né? Que não vem... Maravilhoso! Aqui já é diferente! É, já é diferente! Caramba! A forma do bercinho do Play 4, né? Do próprio! Isso! Muito louco! Esse aqui é o que? Seria a basezinha também? É! Pra você deixar na horizontal! É, rapaziada! Duas bases do bercinho! Igual da Chiquinha! Certo, Igão? Certo! Igual do... Controlezinho! Parece que é mais reforçado isso aí! Então, parece que o acrílico é um pouquinho mais reforçado! É mais grosso! Parece não, é! Você prefere, Guilherme? Não, eu não gosto dos blogs, não! Você prefere mais o Guilherme? Mas o Guilherme, então? Não, não! Nenhum, nem outro! Não vai pra uma chegada, não! Entendi! Olha lá, olha lá! Olha a pegadinha aqui também, ó! Ah, é diferente, hein, mano! É! Acho que é uma intenção! Pera aí! 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 Pera aí, o Nelson aí dentro! Pera aí, mas a gente que é emoção! Tá certo! Lelequinho, eu respeito os mais velhos! Eu sei que você é um cara... Ô! Respeitando a experiência! Tá muito bom, viu? É! Dá uma olhada! Não, mas aqui todos somos igual! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí, pera aí! 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 Não vai perder a paciência, não. Olha aí, Lilico. É o play das vidas. Verdade, verdade, verdade. Caramba, mano. Se liga, as ondinhas. Dá uma olhada. Olha, ele é maior, né? Vamos dar uma olhada? É, é maior, pô. Parece um pastel especial. É, é. Dois dedos. Um pouquinho, né? Cadê, Lilico? Vamos aí. Aqui, ó. Coloca de frente aí pra você, ó. Pô, essa parte, essa parte aqui das três faixinhas aqui, ó. Ficou charmoso. Caramba. Ficou como se fosse uma garra saindo aqui, tá? Dá uma olhadinha. Parece radiador, né? Aqueles pra refrigerar. É verdade. Na frente também. Na frente também, verdade. Pô, ficou legal, mano. Eu gostei, sim. Ficou legal. Lilico, dá pra tirar a tampa aí pra gente ver? Vamos tirar? Quer tirar? Eu tô falando que uma parte do Zoom conecta é a parte de baixo ou a de cima? Olha de cima. Olha de cima. Então dá pra você deixar brilhoso? Verdade, né, mano? O quê? Essa parte aqui, ó, conecta no Pro, não conecta? Ou é a do disco? Não, as carcaças... Só a parte do dry. É, só a parte... Não, é mesmo, ó. Essa parte... Não, acho que as travas são diferentes, mano. Acho que as travas são diferentes, irmão. Porque, já pensou deixar essa parte aqui brilhosa? Ia ficar legal, né? Ia ficar legal, né? Ia ficar legal, né? Mas, ó, acho que a minha não tá bom, né? Não, tá aqui pra lá. Eita! Quebou, quebou! Aí... Ah, parece o Slim, né, irmão, né, Lilico? Sim, aqui... Ah, não. Encaixo do dry seria realmente igual, né? Ah, sim, verdade. Aqui ela dá sermosa, parece, né? Da o quê? Na bateria. Ah... Que medo, meu Deus. Leléco, o do Cooler é maior, né, não? Ah, do que o do Slim, você fala? Sim, aparentemente um pouco maior. Leléco, vamos desmontar um. Vamos desmontar um pra gente... Ah, sim. Aqui, ó. Leléco, segunda-feira vamos desmontar um Pro pra gente ver como é que ele é. Aí você não tem a dúvida, amigo. Eu tô aqui... Imagina um técnico que ama o que faz e não tá animado pra desmontar isso aqui. Segunda-feira vamos ter vídeo de desmontar, hein, rapaziada. Ó, dá uma olhada aqui, rapaziada. É maior, né, Leléco. O quê? A capa... A tampa também não serve. É o contrário. Não, rapaziada. É diferente dos encaixes. Serve sim, ó. Aí, ó, dá pra você deixar brilhoso. Ah, não, não serve não. É diferente. É diferente. Ó. É diferente os encaixes, tá vendo? É verdade. Não serve. Olha o iludido. Legal, legal, legal. Que o Cooler é maior, é? O Cooler? Então, cara... Olha a impressão minha. Eu acho que é o preto que tá dando essa impressão. Eu gostaria de estar aqui com a reguinha pra gente medir certinho. Ó, ó, ó. Vai, Laigão. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Oh, meu Deus do céu. E olha o make-med, hein. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pega uma caneta aí pra gente fazer um... Só pra fazer o nosso... Só pra gente ver. Calma aí. Pipe, não veio a parte com drive, né, aí na caixa? Não, não, não. Mas quando você pega o drive... Quando você pega o drive, já vem a tampinha. Ah, é verdade, pô. É verdade. Vem a tampa extra. Vem a tampa extra. Trampa, trampa. Olha, Lirico, ó. Cadê o... Aqui, ó. Eu tô achando que é basicamente, ó. Se liga, ó. Pontinha aqui, certo? Mesma coisa, né? E aqui, ó. Tá vendo? Olha a impressão. É verdade. Ó. Basicamente, ó. É o mesmo. Tô achando que é o mesmo tamanho, tá? Mas não parece ser maior olhando assim? Assim como ele é preto e a carcaça aqui tudo em volta é escuro, eu acho que ele dá essa impressão. Dá essa impressão. Tá? Ó. O SSD aqui tá no mesmo lado, né? Certinho. Sim. É que realmente, cara, eu vou te falar uma coisa. Pelas fotos, rapaziada, talvez até pelo vídeo não dê pra vocês notarem tanto. Mas esse detalhe aqui ficou charmoso demais. Ficou muito legal. Olha o drivezinho. Eu vou mostrar. Não, não. Na verdade, é que o cara quer saber que quando compra esse drive aqui, isso já vem a tampa. Aqui em cima. Já vem a tampa. Esse aqui é o pezinho que vem também, caso você perca, já vem a tampa. Pra você colocar o drive. Ah, é. É a tampinha e vem o drive. Verdade, é. É isso aí. Dá licença. Só pra tirar a dúvida, é lógico. Não sabia disso não. E essa tampa aqui é universal. Então, a tampa do drive, ela vai servir. Sim. É isso mesmo. Foi aí, Felipe, pra ver. Só pra tirar a dúvida da galera. Sim. Ô rapaziada, você deixou de bola, hein? Não, é isso. Tá louco. E aí, André? Vai deixar eu quebrar alguém? Não, peraí, peraí. Será que é diferente? Não, não. Deixa eu dar uma olhada. Não. É diferente? Deixa eu dar uma olhada. Não. É porque tem que colocar esse lado aqui primeiro. Não, na verdade... Não, não, não. É assim mesmo, tá certo. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Foi. Caramba, que legal, irmão. Precisava da brutalidade do Lenny. Isso, a tampa, Pepe. Ô, vamos testar ele aqui no jogo, rapidinho? Não, não, não. Deixa quando a gente for abrir ele. Cara, é muito louco. A gente fica animado, né? Aqui, olha que legal. Dá uma olhada, rapaziada. Vamos pôr as outras folhas ou não precisa? Põe aí pra gente fazer. 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 O que você acha? Manda o controlinho da gush, Lelequinho! Pega lá o controle que chegou hoje. Eu adotei ele! Ainda bem que você sabe, Leleão. Adotei. Pô, ficou bonito, hein, mano? Cara, não. Esse console, como eu falei. Não sei se dá pra ver os risquinhos aí com tanto detalhe, mas pessoalmente é muito bonito. André falou que adotou. Vai no controlezinho, com o seu filhinho. Comenta aí, rapaziada. Manda o controle. Para o meu bem, bicho. Valendo em controle, você já tem esse aqui? Esse é louco, hein? Você é louco. É mais pela raridade mesmo. O Zé é maravilhoso. Ó, abre aí, pra gente ver. Abre aqui, ó, de cantinho aqui, ó. Daqui, daqui. Ah, um outro detalhe que eu não tinha notado aí, rapaziada. O que? Olha só, eu notei agora isso aqui, ó. Dá uma olhada. A diferença aqui, Liliquinho. Na entrada do arrefecimento, ó. Quantas paralitinhas tem. E aqui, ó. Quantas paralitinhas tem. Tá vendo? Né? Ah, tá. Tem mais... Não, aqui tem mais. E aqui é mais aberto, ó. É verdade, aqui é aberto e aqui tem um velhinho assim. É igual ao Fetch, ó. Parecido com o Fetch. Parecido mais com o Fetch. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha. As conexões dele são exatamente o mesmo sentido, certo? Igualzinho. O bonitinho com o leitor também. O cabo de força, as duas USBs e o RJ45. Só que mudou o padrão da USB. Você viu como que é? Sim. Não, então. Mas o sequencial dele é igual. É a mesma coisa. O do Fetch era como? O do Fetch? Vira aí. Ah, do Fetch era o contrário, Leleco. Do Fetch era o contrário, né? É. Começava USB pra depois ir no HDMI. Sim, sim, sim. Caramba, que legal, mano. O mesmo tamanho do Fetch. Não, o Fetch ainda é mais alto um pouquinho, ó. Vamos lá. É que aqui em cima dá uns quatro, uns centímetros. Cadê o controlezinho? Ó. O controle do Concorde, rapaziada, Aigão. Pra quem não viu. Meu Deus, meu Deus. Foi emocionado hoje. Muito bonito também. Dá uma olhada. O jogo flopou. Só novidade, hein? Não, o jogo pode ter flopado, mas o controle... Pra mim, ó. Bonito, bonito. Um dos mais bonitos, mano. Mostra obrigado, Rodrigo. O Tag, eu posso falar uma coisa, mano? Não. Uma observação. Só novidade na loja. A gente foi o Leleco, o Fantasiado. Hoje fez 5 Pro e o controle do Concorde. E você, William Walker. E o William Walker ainda chega com o Leleco. Ó, dá uma olhada, dá uma olhada aqui, ó. A caixa também é muito bonita, tá, gente? Detalhe da caixa. Linda, linda, linda. Certo? Mano, é isso, né, rapaziada? É isso. E segunda-feira nós vamos abrir o monstrão desse ali. Certo? Certo. Então o pessoal vai conhecer internamente o Fetch Pro. Boa. É só no Leleco, mano. Tamo junto. E aí que eu canto a musiquinha. Leleco do Leleco do Leleco do Leleco do Leleco do Leleco do Leleco. Só no Leleco, rapaziada. O Lelequinho, nossa tomadinha. com a gente